Olha que maravilha, aqui nosso stand, onde a gente faz as comidas, as pizzas, faz tudo a gente, a gente entrega todos pra eles, a cozinha principal pra cá. Então essa é uma manifestação muito grande, Rely a San Marino, que faz as corridas de carro, meus amores. Vamos lá ver esse babado aqui. Olha, 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 é isso aqui, gente. Pra os amantes de carro. Essa aqui é muito conhecida, tá, gente? Muito famosa aqui em San Marino, na Itália também. E é uma feira que vai muito mesmo. Agora a gente, aqui é onde o povo entra, tá, gente? Aqui é onde tem os stand de roupas, de coisas pra vender deles, né? E agora a gente vai conhecer os carros lá. Tem carro chegando aqui também. Esse aqui não faz parte, mas toda a mostração desses carros, na verdade, só os outros carros concorrem. E aí, olha, 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 Agora vamos entrar na parte de dentro também, uma vida alheia, a gente pode ver tudo. E aqui vocês estão entrando no mundo dos carros, olha gente quanto! Olha isso, olha isso aqui gente! Aqui realmente é muito longo! Bom gente, de lá a gente teve que sair. E agora a gente vai aqui no meu stand, porque na verdade eu terminei de fazer a produção para eles e agora vim só me divertir um pouco e olhar aqui as coisas. Se tiver mais coisas eu mostro para vocês, se caso os carros hoje fizer espetáculo eu mostro para vocês. E é isso, deixando aqui o Rally de Samarino 2022 para vocês. Vamos que vamos gente! A maravilha do Rally! Vocês viram que paraíso não? Os carros lá, muito carros. E esses estendinhos aqui que vocês estão vendo todo o nosso. O nosso aqui. Todo isso aqui. Vamos que vamos, se tiver mais eu mostro para vocês. Com várias outras novidades. Aqui tem um stand da bebidas. Alcoólico, quem quer pegar bebida alcoólica. O nosso stand. Do meu cabo. Do meu protão. Vou chamar os outros dois, não? Vem com o Daniel Hernando. Não apareça. Não apareça. Não apareça. Não apareça o tempo. Não apareça o tempo. Aqui é o Rally de Legend. Aqui é o Rally de Legend. Aqui é o Rally de Legend. Claro, com a mão direita e a mão direita. Então, qual é a edição para vocês do Rally de Legend? Essa é a minha segunda stand. A segunda stand? Sim, sim, sim. Sempre aqui. Ok. E qual foi a melhor? Essa seria a melhor. Ok. Essa será a melhor em absoluto. Qual gostou de vocês mais gostam desse evento? Que gostam de vocês mais gostam desse evento? L'atmosfera é como não há outro lugar no mundo. As pessoas, espectadores, fãs... Isso faz um ponto de vista. O carro... Fã batta no cuore a este público. La folla de espectadores dizem que não há iguales ao mundo. Thank you! Tchau, Frank Erling. E depois de ele temos a BMW M3 de Temeroli. E a polimise que nós já encontramos bem concentrado. Temeroli. A Zona... Com a sua bella BMW 3. Essa é uma máquina. eu quero dizer que tao hoje, eu quero escrever alguns שלי e car nos ajudar são tantos тонco juramentos eventuais e assim Tchau, estão começando neste momento com o seu B&B E sabemos que tem a Clac, a Clac será na colina que circundam o San Marino Dietro de eles tem uma bonita Fordesto de 1979 Não sei se é a primeira vez... É a sua primeira vez em Rally Legend ou não? É a primeira vez, eu estou no último! Um grande aplauso para Clac, que para a primeira vez chega a segunda vez E um subido depois... ...cê uma Subaru... Uma outra! Uma sorte de... ...replica, um pouco como... ...câmbale! Vamos! Uma outra vez! Não tem uma beleza turística... Mas não é verdade, dizem tudo assim e depois... Ele é filho de Arte e ele se divertiu a fazer torneio, tratando bem a máquina, mas com muita cautela e inteligente. Agora estamos vendo que tudo vai bem. É um outro grande... Espero... Nós temos um dos e dos na 323, naturalmente, mas... ... e Scartatelli... Como dizemam muitos pilotos, era facilíssima de dirigir, mas precisamos ver... Essa era sicuramente... Sempre uma bela manifestação, Tom! Obrigado pela cultura que esperávamos antes... É salido um filho de Fabio Tuminelli... Como te chamas? Gabriela! Você é muito mais bravo do papá, Mandela! Um aplauso a Gabriela Tuminelli! E agora temos a Sabina, a primeira lançamento, é a Evo... Não vi o número, mas se reconhece... O nosso amigo Fedolfi é certo! Pachini Fedolfi! Ventura! É bem... Importantíssima! É inconfundível! Eu... Voz! É um campeão! Dentista e excelente. E agora temos que ver, pessoal, uma máquina de futebol! Que importava um monte de... Ele continua a estar presente em estas manifestações! Marco Chaiali, o meu pilota preferido! É um rei, um amigo de Esparta e Portugais! Mas confesso a todos os meus amigos! Lembro bem! Lembro bem! Lembro que Marco Chaiali é um greatíssimo proégio! Obrigado pela sua presença, a escuderia da Portela, Rally Legend. A Rally Legend é uma das mais grandes. Alcântica da Contra, que continua a fazer. Graças a vocês que estão se apaixonados. Por exemplo, um dentista. Agora é saído da máquina, está abrangendo uma amigatrice, foi andado a falar com ele, porque ele ganhou muitos resultados nos campeonatos britânicos. São máquinas, são máquinas que, na terra, têm algum problema. Na terra, eles voam. Ingranada a margem, vai! Na terra, vamos ao margem, salão! Existe todos os espectadores no margem. Obrigada! Então, eu entendi que... Amor! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL